Música Bora pessoal, um abraço a todos, vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga a estreia do Grêmio na Copa do Brasil o que o Roger está pensando em termos de escalação de equipe e quanto o Grêmio pode ganhar se conquistar a Copa do Brasil e de cara, nas primeiras fases, quanto vai entrar nos cofres do Tricolor cuidado especial com dois jogadores cotados para começarem o jogo contra o Mirassol e claro, o palpite do vaga, a partir de agora, neste conteúdo aqui no canal vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga o One X Bet, o principal bookmaker de apostas do mundo pagando bem demais para os jogos da Copa do Brasil o que não fez o cadastro ainda? está perdendo tempo meu amigo, o link é que está aqui embaixo no primeiro comentário fixado, o One X Bet faz o cadastro ali e vai ter o bônus, Vaguim você já utiliza esse bônus para começar no mundo das apostas esportivas eu estou recebendo print de todo mundo a galera está me mandando, Vaguim, bateu deu grana aqui entra você também no mundo das apostas esportivas e já começa em Grêmio e Mirassol Mirassol e Grêmio na Copa do Brasil olha só, explicando o regulamento da competição as primeiras duas fases o Grêmio joga fora de casa contra o Mirassol e depois se passar vai pegar o Azuris do Paraná o Grêmio hoje contra o Mirassol ele pode empatar o jogo que garante a classificação não tem decisão por pênaltis vitória e empate colocam o Grêmio na segunda fase se o Grêmio perder estará eliminado da competição não tem o segundo jogo nesta primeira e nesta segunda fase da competição tomei nota aqui rapidinho na primeira fase para jogar essa primeira fase o Grêmio está recebendo 1 milhão 270 mil reais gente é a maior premiação do futebol brasileiro 1 milhão 270 mil reais na primeira fase e o Grêmio se passar já vai embolsar 1 milhão e 500 mil reais gente é grana boa é grana boa e se o Grêmio for campeão da Copa do Brasil vai faturar 80 milhões de reais o Grêmio pode ser campeão da Copa do Brasil vaga? pode para ser campeão basta estar disputando a competição eu acho que o foco do Grêmio vai ser a disputa da série B do campeonato brasileiro com o elenco que o Grêmio tem não tem condições de ser campeão do Brasil não é a tendência ser campeão da Copa do Brasil agora se organizar se encaixar pode ir avançando e o Grêmio no mata-mata é sempre muito forte é sempre muito perigoso e respeitado por todos os adversários olha só é já vou dar meu palpite tá o Roger vai escalar tem uma dúvida no time do Grêmio o substituto divide a Sante né que ficou em Porto Alegre Breno Orejuela Jeromel Bruno Alves e Nicolas Thiago Santos Bitelo Benítez ou Campas ou Gabriel Silva Janderson Hildo e Diego Souza o Grêmio tem cuidado especial com dois jogadores Benítez e Diego Souza os dois estão retornando de lesão e os dois serão fundamentais na campanha da série B do campeonato brasileiro na largada na arrancada e por isso há um cuidado especial para esses dois jogadores até de forma surpreendente o Diego Souza está à disposição para esse jogo porque ele não foi relacionado para o Clássico Granal não teve lesão é verdade teve um desconforto participou do treinamento de sábado pela manhã mas o Grêmio achou melhor de sexta pela manhã e o Grêmio achou melhor não colocá-lo na relação dos jogadores que ficaram concentrados para o Clássico Granal que não aconteceu mas há um cuidado especial o Diego Souza vai começar o jogo como titular mas o Benítez eu não tenho esta convicção está mais para Campas ou Gabriel Silva o Campas também está retornando de lesão e no último jogo do Grêmio que foi contra o São Luís o Gabriel Silva foi muito bem eu escalaria o Gabriel Silva Breno Aureuela Jeromel Bruno Alves e Nicolas Thiago Santos Bitello e Gabriel Silva eu escalaria Janderson Rildo e Diego Souza no ataque meu palpite para hoje eu acho que o Grêmio vai classificar mas vai ser difícil o Mirasol é um time muito forte tem a terceira melhor campanha da competição e o ataque mais positivo Eduardo Batista é o técnico que já foi contratado pelo Juventude e eu acho que está aí a oportunidade nesse momento de confusão interna porque vazou e ninguém gostou que vazou o nome do Eduardo Batista como técnico do Juventude antes do jogo contra o Grêmio então o ambiente lá não está muito legal está meio conturbado então o Grêmio tem a oportunidade de fazer um bom jogo fazer um bom jogo lá é jogo difícil eu vi Mirasol e Santos Mirasol tocou três no Santos no primeiro tempo depois o Santos conseguiu descontar mesmo assim deu vitória do Mirasol é adversário extremamente difícil e é jogo extremamente complicado a repercussão você vai acompanhar aqui no canal do Vaca obrigado a todos pelo carinho da audiência like, 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 like vem com o Vaca até a próxima